Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Nossa trajetória começa no ano de 1987, quando as montadoras Ford e Volkswagen anunciaram uma parceria com o intuito de compartilhar estruturas, obter ganhos e desenvolver projetos em comum a fim de expandir o mercado de ambas as marcas. Era criada, assim, a Auto Latina. Embora tenha sido formada em 87, foi somente em 1989 que a produção de automóveis entre as montadoras começou efetivamente. E neste cenário que surge o nosso homenageado de hoje. O primeiro projeto desta parceria entre Volks e Ford recebeu o nome de Nevada e foi responsável por inaugurar a Auto Latina no Brasil. Posteriormente, o nome final do projeto foi mudado e escolhido aleatoriamente pela Ford através de um programa de computador. Com vocês, o carro que foi concebido para se tornar a nova paixão da marca americana. Apresentamos a trajetória do Ford Verona. Em dezembro de 89, a Ford apresentava ao Brasil o Verona, sua poderosa arma que chegava para brigar com o Monza pela liderança do segmento dos carros médios. O mais novo sedã nacional era, acima de tudo, bonito e, na aparência, lembrava muito o Escort. E, na verdade, ambos possuíam a mesma frente e o mesmo painel. Mas era só. A carroceria 3 volumes e a traseira impactante do Verona, desenhada exclusivamente para o Brasil, deixava claro que a intenção era mesmo concorrer entre os sedãs do país. Projetado sobre a base do Ford Orion europeu, o Ford Verona chegava ao mercado nacional apenas na opção de duas portas e estava disponível em duas versões de acabamento. O Verona LX, de entrada e mais simples, trazia de série faróis de neblina. No Verona GLX, versão mais completa, trazia contagiros, vidros, travas e retrovisores elétricos e ar-condicionado. Esta versão mais luxuosa contava ainda com teto solar como opcional. Acompanhe o comercial de pré-lançamento do Ford Verona. Vem aí a nova paixão da Ford. O Ford Verona era o primeiro genuíno fruto da fusão Ford-Volkswagen. A prova disso estava em suas duas opções de motorização. A versão LX vinha equipado com o já conhecido motor Ford CHT AE 1.6, com 76 ou 77 cavalos de potência, gasolina ou álcool. A outra opção de motor equipava a versão GLX do Verona. Era o Volkswagen 1.8 AP 800, com 91 ou 99 cavalos de potência, na gasolina ou álcool. O Ford Verona, embora mais pesado, possuía o mesmo desempenho do Escort. Seu estilo era moderno e não tinha, por exemplo, calhas laterais. Suas linhas eram bem definidas e sua traseira, alta e truncada, era decididamente bonita. Por dentro, o Verona trazia, pelo menos, três boas novidades. Uma era o rádio toca-fitas Bosch, com segredo antifurto, e se roubado, não funcionava em outro carro. Outra novidade era o banco dianteiro com regulagem extra do apoio lombar. Além do espaço maior entre os bancos dianteiros e traseiros, garantindo maior conforto para os passageiros. Tudo isso, mais a opção de para-choques e frisos na cor do veículo e retrovisores elétricos, item ausente no Escort, aliado a um visual bonito e novo, dava ao Verona uma posição de carro extremamente competitivo. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Ford Verona. A CIDADE NO BRASIL Chegou o Verona, a nova paixão da Ford. Apaixone-se! Considerados um dos carros mais silenciosos da época, o Ford Verona não teve vida fácil. As vendas, consideradas razoáveis, não chegaram a ameaçar o Monza, seu concorrente direto. E por falar em concorrência, em 1990 o carro médio da Ford ganhou um irmão gêmeo, o Volkswagen Apolo, segundo fruto da Autolatina. Essa parceria Verona e Apolo parece não ter ajudado nenhuma das duas montadoras, que permaneceram com as vendas pouco animadoras. Em 1992, a Ford lançava a nova geração do Escort, alinhado ao modelo europeu, mas decidiu não mexer no Verona, dando um susto em seus consumidores quando anunciou a interrupção da fabricação do seu sedã médio entre meados de 92 e 93. Todos diziam que a Ford lançaria, então, um novo carro. Mas em novembro de 93, já como modelo 94, era apresentado ao Brasil o novo Ford Verona. Um modelo totalmente remodelado, que não lembrava em nada o Verona de primeira geração. Montado sobre a plataforma do Escort, o novo sedã médio da Ford bem que poderia ter recebido um novo nome. Mas depois de estudos, a montadora achou por bem manter o nome já consolidado do Verona. Na tentativa de reacender os ânimos de seus investidores, a Ford preparou uma grande festa para o lançamento do novo Verona. Acompanhe o vídeo promocional de lançamento. Acompanhe o vídeo promocional de lançamento. O momento é agora, pega a direção. Siga adiante, vamos alcançar. É tão gratificante poder ousar. Saber viver e ter carra pra vencer É só conhecer pra se reavisar. Vamos crescer e acreditar nesse país Vai acontecer pra gente ser feliz Novo forte Verona na medida pra você Novo forte Verona na medida pra você Novo forte Verona na medida pra você É só conhecer pra se reavisar. Vamos crescer e acreditar nesse país Vai acontecer pra gente ser feliz Oh, 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 oh Novo Corte Verona na medida pra você Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O novo Verona chegava ao mercado apenas na configuração de quatro portas e apresentava três versões de acabamento. A LX, versão básica vendida de 93 até meados de 94, vinha equipada com motor 1.8 AP carburado. A GLX, versão intermediária, equipada com os motores AP 1.8 ou 2.0, carburados ou injetados. E por fim, o Verona Guia, versão mais luxuosa, equipado com os motores 1.8i e 2.0i, ambos com injeção eletrônica. Acompanhe o comercial de lançamento. Você se lembra do Ford Verona, não? É o carro que vem com tudo o que você procura. Um carro na medida para os consumidores mais exigentes. A Ford sabe disso porque fez milhares de entrevistas. E sabe o que os consumidores querem ver num lançamento de carro novo? Mulher bonita. Três segundos, no mínimo, de mulher bonita. E aí está. Como vocês pediram, o novo Ford Verona, cercado de mulheres bonitas. Em meados de 94, a Ford lançava o Verona GL. A nova versão básica do modelo que chegava para substituir o Verona LX, trazendo equipamentos que antes não eram oferecidos, como luz de neblina traseira e apoio de braço para os bancos traseiros. Acompanhe o comercial. Este é o novo Ford Verona. Ele é um carro que vem com tudo o que você está procurando. Um carro como esse precisa de uma propaganda que chame a atenção. Recentes pesquisas mostram que a utilização de cachorros em propaganda aumentam em até 48,5% a memorização da mensagem. E aí estão eles. Afinal, o lançamento do novo Ford Verona tem de ser inesquecível. Em agosto de 95, era lançada a série especial Verona S, que fazia alusão ao modelo XR3 do Escorte. Foi fabricado apenas por dois meses e vinha recheado de equipamentos herdados do hatch esportivo. Sabem o que vim fazer aqui? Isso mesmo! Propaganda do novo Ford Verona. Só que hoje temos novidade! Propaganda do novo Ford Verona com efeitos especiais. O consumidor vibra quando vê o carro dos seus sonhos no mundo dos efeitos especiais. Que lindo, não? Esta propaganda vai surtir muito efeito. Em 96, com o lançamento da nova geração do Escorte, a Ford também lançava um Verona de cara nova. Sua principal novidade era a nova grade dianteira no formato oval, baseada na nova tendência europeia da marca. Com um pacote de equipamentos bem reduzidos em relação aos anos anteriores, as vendas foram abaixo do esperado. Acompanhe o comercial de lançamento. E aí E aí E aí E aí Em 1996, Volkswagen e Ford anunciavam o fim da Auto Latina. E o Ford Verona, primeiro fruto dessa parceria, ainda sobreviveria por mais algum tempo, até deixar de ser produzido e retirado de linha no final de 1996, para dar lugar ao Escort Sedan. Com pouco mais de 5 anos de fabricação, o Ford Verona conquistou admiradores em todo o país, com sua mecânica confiável, seu conforto e sua luxuosidade. Mas com tantos sedãs no mercado, a concorrência sempre foi bem acirrada. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página no Facebook e participe das promoções. Se tiveram uma história para contar sobre o Ford Verona, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Confira os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo!